Se o rap é de ladrão, é nóis que tá bandido mal E aí bico, zoa de lua, vai ciscar em outro quintal Minha caminhada é outra, aqui é o gangstar Pode tocar calça folgada, sem temer, sem fraquejar Conexão de bandido, só pique ninja em ação O exército de MG com a atitude de Paquistão Dá cá pra mim o Orloff, Tintin no Word, pá Red label pros bandidos, deixa os caneco, vamos brindar Gangstar, sou mais a estrela da gang Bandido mal na guerrilha, no meio do bang bang No exército dos excluídos, no fogo cruzado Na linha de tiro, me esquivo dos balaços Das balas traçantes, das cápsulas maldita Que na maioria das vezes vem da mão dos polícia Aqui é o comboio, o enxame, gladiadores do R.A.P. É os poetas de Minas, não é conexão de MG Conexão de MG, nem bem bonito nativo Sintonia louca, mais integrante da quadrilha Se for bagulho de missão, só bandoleiro na fita Traz as garrafas de vinho, é nóis que tá a família Não é caô não, é o rap de ladrão Fazer maloqueiro raciocinar quando ouve nosso som Eu me orgulho, favela, pra ser mais um guerreiro daqui Pro cantar, pro narrar, só, só reality A conexão tá fechada só, os loucos na fita Pronto pra outra missão, ai de quem desacredita Como um PC avançado, alta conectividade Se a sintonia é louca, nóis fecha com a malandragem The gangsters and hustlers, no disconnection This is rap, nigga, and they feel the expression Wake up, do the work, and end of the pain Don't forget the shit, sintonia louca is the name Conexão MG, só rima pesada Comando R na cena, são 15 de estrada Sistema oprime de algema, o povo pobre é quem sofre Coxinha folgado, nóis explode com as glock Não tem boi para os loki, nem pra playboy pilantra Desconversou, levou rajada de metranca Comando R, despede, pedindo paz pras quebrada Conexão MG, na febre de Uberaba Na contramão do sistema, tomando a cena de assalto Rebentando as algemas, representando os barraco Eis um vagabundo nato, na conexão Junto com o CTS, racionando os canhão Revolução não vai ser através dos pente Vai ser com os vagabundos usando o poder da mente A ideia é quente, o sistema vai tremer Comando R, conexão MG Nego J de Uberaba, pra ser mais preciso Onde a elite torna a nossa caminhada mais difícil O meu caminho é com os mano do lado de cá A maioria sobrevive, escutando um bom lugar Que vive sem reclamar e agradece o que tem Sempre lembrando que o bom Deus jamais abandona alguém O ódio vai, o amor vem e de repente Vejo o sorriso na face dessa gente e da gente Que humildemente sonha acordada Sabendo que esse é o som dedicado às quebradas Sou CTR contra as regras, Zona Oeste Uberaba Conexão de MG mais um bandoleiro pra tá da casa Porta voz, usa barreta de quebrada, quebrada O oposto do sistema, CTR contra a taca Meu arsenal é o rap de efeito sonoro, ando munido CTR contra as regras, conexão de bandido Conexão de bandido, só bandoleiro na fita Exército de MG com atitude de terrorista Um por todos, todos, por um, focados na mesma missão Tomando a cena de assalto MG na conexão Conexão de bandido, só bandoleiro na fita Exército de MG, com atitude de terrorismo Por todos, todos, por um, focados na mesma missão Tomando a cena de ação MG na conexão Na conexão de MG, tá aqui pra bater de frente com o mundo Tamo junto que impera na caixa de ximbau e bumbo Pra seguir no extremo assim, a periferia tá pra mim Sei que tem vários soldados na caminhada, enfim Sou de Onissi, das favelas mineiras de Uberaba Direto do Jardim Triângulo, SJ quebrada Tome cuidado na hora de falar mal da gente Imperativos, MC sempre de sangue quente Maior função, firmou, net ou fechou, tamo no esquema A conexão é o tema, os verdadeiros entram em cena E a mano Cris de Araxá que vem honrar o que vem fazer Unificar as quebradas pra nós fazerem acontecer Mas se a ideia é uma só, não é a distância que separa Em qualquer lugar do mundo, vamos juntos e se prepara Revolução humilde, trilha sonora vem primeiro Rap nacional a mil, comboio do Triângulo Mineiro Se é só bandoleiro, demorou, tô no meio Atitude é mato, altos maloqueiro Nos corre de mil grau, consequência fatal Só vagabundo, bandido do mal Na conexão de MG, só linha de frente Vai vendo, cuzão vacilou Filódio, ficou pequeno vai, enche minha taça que eu também vou brindar Traz o campar e o vinho, a vodka pra chapar Fui convidado e agradeço pro bang, tô na missão É os mineiros na fita, foi uma da conexão Os gravete é mil grau, os gangues tá paga pau O resistente guerreiro e o forte poder racial Engatilhado nos pedia, se prossegue a questão Do começo ao fim, é nóis na conexão Imperativos, MCs, é nóis na conexão Narrando a real, sem maquiagem é ficção Aqui não é Hollywood, o cenário é real As ozes de MG, que a favela paga um pau Pronto pra guerrilha, pronto pra bater de frente na missão Representando o aperito especialmente Mais um guerreiro aqui, pronto pra narrar Fogo W, A, na conexão, é nóis que tá Alguns rezam pro nosso rap afundar Vai se o barco naufragar, nós vai pular e vai nadar no mar Sem parar como os golpes do Bruce Lee no anonimato E pá, não vai cair aí, ói Vagabundo, poeta dos loucos Dos que vivem a batalha, dos que vivem o sufoco Conexão sem fio, sem porte, não é sem mig É hip hop que é forte, não é loco, então se ligue Vou chegar, representar, Claudemar Domingos No ar, no ar, é, diretamente do Prata, é, a banca levita de Cristo Transmitindo informação, um pensamento positivo Em forma de canção, o leme é isso aí É nunca desistir, quebrando as muralhas Contrariando o sistema Revoltado com a desigualdade Sem perder a rima, Claudemar Domingos Conexão de Minas 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 Minas